Gente, agora vamos falar sobre beleza, naquele assunto que a gente adora por aqui, né? E o tema de hoje é micropigmentação, um assunto super em alta no universo feminino. É um procedimento estético que é realizado nas sobrancelhas e que vem ganhando aí um reconhecimento cada vez maior no mercado. A busca por esse tipo de procedimento vem crescendo cada vez mais entre as mulheres, por sempre procurarem aí as tendências mais em alta e naturais também, é claro, né? Do mercado. E hoje aqui com a gente está a especialista em micropigmentação, a Amanda Lois. Amanda, bom dia, bem-vinda! Olá, bom dia, bom dia a todos! Amanda, a gente sempre ouve falar muito em micropigmentação, micropigmentação daqui, dali, novo modelo, nova técnica, novo jeito de fazer. Mas o que que consiste a micropigmentação? O que que é essa micropigmentação? Então, a micropigmentação é um procedimento estético, onde a gente utiliza o dermógrafo, que é uma caneta elétrica, ela vem da corrente elétrica, a gente utiliza uma agulha e um pigmento específico para isso, onde a gente corrige falhas e denelia a sobrancelha e tem uma durabilidade aí bacana. Em um tempo, eu já vou falar com você, vamos colocar aí um ano, dois anos, a pessoa consegue ficar com esse procedimento intacto ali. Ah, que legal! Agora, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de procedimento ou tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer o procedimento, exceto o gestante, lactante, a gente pede sempre para ter uma autorização médica para estar fazendo esse procedimento, caso tenha, né, esses requisitos. Então, se está gravidinha, está amamentando, é melhor esperar esse período, né? A gente pede para esperar um mês após a gestação ali, depois que o neném nasceu, um mês depois a gente já pode fazer. Agora, sempre tive uma dúvida, dói bastante esse procedimento? Olha, eu acho que depende muito da sensibilidade da cliente. Da sensibilidade de cada um, né? É, mas eu utilizo anestésica nos procedimentos, então é bem tranquilo. E eu sou, não, super tranquila, sempre pergunto à cliente, de zero a dez, quanto você está sentindo? Aí ela fala, cinco, oito, aí eu diminuo a potência da máquina, diminuo a força da mão. Então, a cliente, não, fica sempre muito tranquila. Qual que é o tempo que demora para fazer o procedimento completo nas duas sobrancelhas, Amanda? Olha, a gente gasta por volta, tem uma média de uma hora, duas horas. Eu gasto duas horas, por quê? Uma hora eu gasto fazendo, montando o design, que o design é o mais importante da micropigmentação. Com certeza, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, então o olho, analiso. Eu acho que é o seguinte, eu prefiro gastar mais tempo do meu dia, do meu trabalho ali com a cliente, até ficar perfeito do que eu fazer correndo e, às vezes, ela não ter a experiência que ela poderia ter, superar as expectativas dela, né? Então, eu fico bem tranquila, eu faço, olho, olho de novo, apago, faço de novo, mostro para ela. Eu acho crucial isso, é o rosto dela, o gosto dela. Então, eu mostro para ela antes como vai ficar, faço o desenho, o design. Ah, ela consegue ver antes, então, né? Sim, eu faço, eu trabalho dessa forma, eu coloco esse protocolo nos meus atendimentos. Ah, legal. Assim que a cliente olha e fala, adorei, é assim que eu quero. Aí eu começo o procedimento e assim vai, daquela forma que a gente montou. Agora, quais são as dicas que você passa para quem vai fazer? Tem alguma técnica antes, tem algum ritual de preparação antes de passar pelo procedimento? Não, é bem tranquilo. Na verdade, a cliente mesmo que ela escolhe qual técnica que ela quer. Eu sou especialista em shadow. O que é shadow? É esfumada. Shadow é a técnica esfumada. Ela, só que ela fica bem natural, ela é um fundo esfumado. Ah, tá aí na telinha, inclusive, essa é a shadow, né? Isso, exatamente. Vocês podem perceber que os fios, eles se evidenciam e no fundo nós temos uma sombra. Então, a shadow significa sombra, sombreado, tá? Então, dá um fundo ali, onde você olha de uma certa distância, você pode se confundir com os pelos. Então, fio a fio também é muito natural, mas a shadow também é uma técnica para quem quer algo mais definido. Tá, é bem tranquilo, então. E o depois? A cliente, ela tem que ter um cuidado especial depois de fazer esse procedimento, Amanda? Sim, ela tem que ter alguns cuidados. A gente pede 48 horas sem molhar as sobrancelhas e depois 7 dias sem água quente. Por quê? Porque vai estar em processo de cicatrização. Então, acaba que a água quente, né? Ela amulhece, né? Mas quando a gente machuca, não dá uma casquinha. Então, quando a gente amulhece aquela casquinha, é igual tatuagem. A tatuagem também, o tatuador pede para a gente não deixar a água quente demais cair, porque acaba que as casquinhas, é como se a gente acelerasse o processo de cicatrização. Então, a gente faz o possível para a cliente deixar que o corpo dela cicatrize no tempo que ele quer. Naturalmente. Naturalmente, exatamente. Porque aí o resultado da cicatrização vai ser muito melhor, não vai ficar falhas, não vai clarear demais. E precisa de passar algum creme nesse período, alguma pomada nesse pós? Sim, eu passo, eu prescrevo uma pomada para os meus clientes passarem após esse procedimento. E essa pomada também elas podem usar em outras partes do corpo. Agora, qual que é a diferença? Eu vejo muita gente falar que parece uma tatuagem. Qual que é a diferença da micropigmentação para uma tatuagem? Então, nós temos três camadas na nossa pele, né? A hipoderme... A gente está vendo alguns modelos aí na telinha, inclusive, enquanto você fala para a gente. Sim, e a hipoderme, né? Então, nós trabalhamos na derme. Tanto a tatuagem quanto a micropigmentação, a gente trabalha na camada da derme. E a derme tem duas camadas, uma mais superficial, uma mais profunda. A primeira é a camada capilar, é onde eu trabalho. E a segunda é a camada reticular. A camada que eu trabalho, a capilar, ela demora a se renovar, ela se renova com um ano, dois anos. A camada reticular, ela não se renova. Então, por isso que a tatuagem, ela não sai do corpo. O pigmento da tatuagem não sai, porque essa pele não se renova. Já a nossa, como ela se renova com um ano, dois anos, é o prazo que o pigmento vai sair. A micropigmentação, ela é feita de uma forma mais superficial, é isso? Exatamente. A gente trabalha a camada mais superficial da pele, um pouquinho abaixo da epiderme, que é essa onde a gente consegue visualizar. E aí, quando a gente fala em micropigmentação, tem várias técnicas hoje no mercado, né? Quais são as principais disponíveis para as pessoas? Você falou da fio a fio. Isso, tem a fio a fio, né? A Nanoblend, a Shadow, né? Que é a que a gente trabalha. Tem a Shadow Line também. A Shadow Line, qual que é a diferença? A Shadow Line são os fios no ponto inicial e o restante, o Shadow. Ah, entendi. Fica os fiozinhos aqui na ponta e o restante é só o Shadow. Qual que as pessoas mais buscam lá, quando procuram você para fazer? Qual modelo? Olha, normalmente me procuram para fazer a Shadow mesmo, até porque eu deixo bem claro que eu sou especialista em Shadow, então a cliente já me busca procurando essa técnica que eu ofereço, que eu sou especialista experte. E aí a durabilidade, você falou que pode chegar até dois anos, né? Isso. Mas os hábitos da cliente também podem interferir nessa durabilidade ou isso não tem nada a ver? Os cuidados, depende mesmo dos cuidados iniciais. Após a cicatrização 100%, ali já não tem mais mudança, até esse período de remoção, de renovação da pele. Então, aos poucos, realmente a pele vai se renovando e vai saindo aos poucos. Mas o que determina são os primeiros 30 dias, primeiros 15, 30 dias de cuidados da cliente. Agora, no início fica muito escuro, porque eu vejo alguns casos, não sei se é essa técnica, que às vezes a pessoa fez a micropigmentação, você fica vidrada assim, você não consegue prestar atenção em mais nada, só na sobrancelha dela. Nesse caso fica, também se fica, por que que isso acontece? Então, no primeiro dia, fica aquela cor que você fala assim, nossa, aí no segundo dia já fica mais forte. Ah, tá, no segundo dia fica mais forte ainda. No segundo dia fica mais forte. Daí no terceiro, no quarto, começa a dar uma descascadinha e começa a soltar as casquinhas. E aí vai clareando. Chega a clarear por volta de 30%, 40%. Então, quando cicatriza, clareia mais ou menos essa porcentagem. Então, é o processo mesmo de cicatrização, tá? Igual quando a gente machuca, o machucado, em determinado dia, ele fica muito evidente a cor, né? Às vezes, quando a gente bate, fica roxo. Então, é mesmo esse processo mesmo, é normal do corpo, do organismo mesmo. Agora, quando vai saindo, né? Durante esse tempo aí que você disse, tem o risco de ficar manchada? Sai muito num canto, menos no outro? E a pessoa tem que passar sombra ou mesmo lápis? Sim, às vezes acontece, sim. Porém, durante esse processo de cicatrização, a cor volta. Então, às vezes, pode acontecer de, nos primeiros dias, uma estar mais clara que a outra, mas até o fim desse processo, a cor volta. Mas se acontecer, se no fim da cicatrização de 30 dias, não estarem as duas idênticas, né? Simétricas. Pode acontecer também. Sim, pode acontecer. Mas nós já trabalhamos com o retoque. Então, a gente já avisa para a cliente que tenha o processo de retoque feito 30, 40 dias após o procedimento. Então, ela pode voltar, a gente vai, né, corrigir ali as coisas que estão sendo necessárias ou algo que ela quis mudar. Normalmente, elas pedem mesmo só para dar, sabe quando você faz um procedimento? Para dar aquela finalização. Isso, exatamente. Para dar aquele tchan final para ficar bonita. Normalmente é isso. Agora, já teve caso de alguma paciente, alguma cliente sua que fez, não gostou e quis, ou não só com você, mas às vezes faz o procedimento, acha que vai ficar uma coisa, enjoo ali e queira, e a pessoa queria tirar, tirou esse procedimento. Como que foi? Então, graças a Deus... Com você, não. Exato. Mas assim, às vezes ela quer atualizar, por exemplo, já teve clientes que gostaram muito do procedimento e falaram, Amanda, mas eu ainda quero fazer, por exemplo, um ano depois, Amanda, eu ainda quero melhorar, porque de mês em mês, eu estudo muito, eu vou praticando muito. E vai atualizando, né? Eu vou atualizando, eu vou melhorando a minha técnica. Então, eu recebo minhas clientes antigas e eu consigo melhorar a técnica que eu fiz um ano atrás, dois anos atrás. Mas acontece muito de chegar clientes, pra mim, que fizeram micropigmentação com outra profissional, não gostaram, às vezes era uma época que elas gostaram na época, mas hoje querem mudar, querem atualizar e eu consigo sim fazer uma correção. Mas eu faço uma avaliação antes. Pra saber. Isso, não é toda que eu consigo fazer essa correção. Ah, e essa correção, ela é feita em cima desse procedimento antigo ou a pessoa tem que fazer aquele procedimento de retirada total da micro? Então, aí são duas opções. Ah, eu vou fazer a avaliação. Aí eu passo pra cliente a prescrição. Ou ela vai, ou ela consegue fazer a correção comigo, ou ela vai precisar passar pela sessão a laser. E eu não consigo garantir ela quantas sessões que vai ser removido todo o pigmento, né? Ela precisa fazer uma sessão, esperar a cicatrização, olhar como vai ficar e depois precisar fazer novamente outra sessão de laser. Agora, esse processo de remoção da tatuagem elelenta, tem uma amiga que tá nesse processo a laser, ela já fez três sessões e é demorado e não fica nada bonito também, né? Dois dias, um dia após realizar a sessão fica muito vermelha, a sobrancelha fica muito manchada. Então, tem que ter muito cuidado também na hora da escolha, de qual técnica a pessoa vai querer e ter muita certeza de como vai ficar o rosto dela, né? Exatamente, por isso que é importante a gente escolher o profissional correto. Pois é, então a dica pra você que nos acompanha é procure um especialista, né Amanda? Esclareça todas as dúvidas inicialmente, faça o desenho. Às vezes a pessoa quer mudar completamente o formato da sobrancelha. Já chegou o caso assim pra você? Então, já chegou sim. E aí? Não tem como, tem? Não tem como, eu converso com a cliente e explico a ela, né, essa questão. Porque assim, cada cliente tem o seu formato específico, único. Nenhuma cliente, nenhuma mulher tem uma sobrancelha igual a da outra, né? Exatamente. Deus nos fez cada um com a nossa diferença, né? Cada um com os seus detalhes. Então, existe, né, um método que a gente utiliza, do visagismo, né? A gente faz o mapeamento facial, então eu faço as medidas do rosto da cliente, então eu sei exatamente qual é o ponto de arqueamento, eu sei exatamente qual é o ponto inicial, eu sei exatamente a espessura da sobrancelha que ela precisa ter. E aí, normalmente, a cliente todas gostam, porque é algo feito especialmente pra você, único. Natural. Então, é algo seu, natural. Exatamente. Então, você vai gostar, porque você vai olhar, você vai ver como tá harmônico no seu rosto. Então, não vai tá igual a da outra. Ah, às vezes eu falo, ah, eu quero tanto a sobrancelha de fulana. Mas não tem nada a ver com o seu perfil, né? E às vezes o feito pra ela vai ficar muito mais lindo, porque é dela, é o único dela. É, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vê na revista, vê na internet, uma influenciadora nas redes sociais, a pessoa que é igual. Verdade. O rosto dela pode ser completamente diferente, então tem que respeitar isso e tem que ser um profissional sério pra falar, olha, não vai combinar com você, né? É, e eu não, às vezes, não tenho papas na língua pra esse caso. É, porque depois a pessoa que vai se arrepender do processo e vai achar que o profissional ainda não entendeu ali o formato do rosto dela. Verdade. Agora, depois do procedimento, depois da pessoa fazer a técnica, ela pode passar sombra, lápis, que tem gente que ainda gosta lá de consertar, passar lápis. Pode fazer isso? Olha, no processo de cicatrização a gente pede que não, mas após a cicatrização ela pode à vontade. Porém, assim, os meus casos não têm necessidade, porque a minha cliente volta com a sobrancelha cicatrizada, a gente confere se tá tudo certo e se tiver qualquer falha, a gente faz o retoque novamente. Então, assim, a minha intenção é que a cliente não precise mexer mais na sobrancelha dela após a micropigmentação, porque é isso que eu quero trazer pra ela. Eu quero trazer pra ela esse benefício de poder ir pra uma praia, de poder acordar pronta, de não precisar ficar passando maquiagem, às vezes ela tá atrasada pra ir pro trabalho, pra sair, entendeu? Praticidade. Exatamente. O meu foco é praticidade, que ela se sinta linda naturalmente. Então, o foco é esse, ela não precisar corrigir depois. Então, normalmente isso não vai acontecer e eu espero que não aconteça. Já aconteceu muito de uma pessoa querer mudar a técnica? Fez uma técnica antiga, mas quero trocar, quero conhecer essa outra técnica. Sim, aí ela tem que optar, às vezes, igual a gente tinha conversado antes. Opa, fazer só uma laser. Ver se é só uma laser ou ver se consegue fazer a correção. É, correção. Agora, eu falei ali no início que as mulheres procuram cada vez mais, né? E eu tenho certeza disso. E os homens nessa história? Você também atende? Os homens também procuram? Olha, tem baixa procura de micropigmentação no meio masculino. Eu nunca fiz uma micropigmentação em um homem. Porque hoje o mercado também tá aí abrindo cada vez mais para os homens, né? Que estão cada vez mais veidosos, procurando procedimentos cada vez mais. Mas tá aumentando, porém, até então, no meu estudo. Mais mulheres mesmo. É, mais mulheres mesmo. Mais mulheres que procuram. Mas eu acho legal. Eu também acho legal. Tem homem que faz correção. Eu já vi, faz correção, porque às vezes a sobrancelha tem muita falha e fica bonito. Eu gosto do resultado. Mas aí, o que que eu aconselho? A fazer a técnica mais natural possível. Se for, no caso, a shadow, como eu faço, eu vou fazer bem mais claro. Porque a shadow, a minha técnica, eu consigo diminuir a intensidade da cor, entende? Então, eu vou fazer algo bem mais levinho, bem mais natural, para não ficar algo assim, tão, muito marcado, sabe? Eu acho que um homem, quando ele zela pela naturalidade, ele independente, eu acho que fica lindo. Com certeza, eu também gosto muito disso. Ou seja, a principal dica aí do sucesso da pessoa se olhar e gostar, depois de realizar um procedimento de micropigmentação, é sempre essa questão da naturalidade. Isso. Não ficar aquela coisa marcada, forçada, que chama a atenção, né? É, é bem legal mesmo. Eu já tive, ou essa semana agora, eu tive uma cliente que me procurou, querendo fazer uma micropigmentação muito marcada. Ela falou, você faz aquela micropigmentação super marcada, igual tatuagem mesmo? Aí eu falei, ah, infelizmente, eu não vou conseguir te atender dessa vez. Aí eu falei, você pode acompanhar meu Instagram, olhar os meus trabalhos, se você gostar, a gente marca. Se não é o que você procura, pode ficar à vontade para procurar um outro profissional. Agora, Amanda, pessoas que têm problemas com queda de pelos na sobrancelha, essas pessoas podem fazer a micropigmentação? Essa micropigmentação pode acelerar essa queda nesses pelos? Não, elas podem fazer micropigmentação, sim, até melhor, né? Que aí ela não vai notar tanto essa queda dos pelos, mas eu também trabalho com tratamentos de reconstrução. É mesmo? Sim, eu trabalho com tratamentos de reconstrução de sobrancelhas. Então, pessoas que passam por esse processo, né, de queda dos pelos, às vezes têm ansiedade, às vezes elas mesmas arrancam os pelos da sobrancelha. Tem pessoas que sofrem dessa ansiedade, né, dessa doença, mas a gente tem tratamento, né, tem ajuda. E como que é esses tratamentos? Como que são? São com produtos específicos? São sessões com algum equipamento? Como que funciona? Eu faço, são processos, são sessões, né? Minha cliente, ela vem uma vez por semana no meu espaço e ali eu faço vários, vários, passo vários produtos, vários processos, onde eu estimulo a circulação sanguínea. Então, o trabalho para o folículo funcionar com excelência. Então, ali com o tempo a gente vai conseguindo ter o resultado. E toda semana que ela volta a gente consegue ver uma melhora. Toda semana que ela volta tem um lugarzinho que cresce o pelo. Isso é muito legal. É motivador, gostei. A gente pode marcar um outro dito, inclusive, para falar sobre isso, porque o que tem de gente com esse problema, né? Sim. Mas a pessoa quer só a volta do pelo, quer o desenho natural. Isso não é muito falado no mercado das sobrancelhas, tá? Nem todo profissional faz isso, é muito raro encontrar, para te falar a verdade. Tá aí, gostei. O Instagram da Amanda a gente tem aí, para colocar na tela para as pessoas. Você interage por lá com as clientes, você posta informações. Sim, eu coloco dicas, eu coloco, eu ensino um pouco também sobre o meu trabalho, que eu tenho alunas que me acompanham, profissionais da área e tanto clientes também. Então, meu conteúdo também. Tem um pouco de conteúdo de mim também, pessoal, que eu acho importante vocês me conhecerem. Então, tem um pouquinho de mim, tem um pouco de conteúdo didático, teórico. Hoje a gente vai deixar na tela. E antes e depois também. Aí, para você, para seguir a Amanda, portanto, aí nas redes sociais. Amanda, muito obrigada por ter vindo, pelas dicas. Gostei muito da nossa conversa, viu? Obrigada. E volte mais vezes. Obrigada.